Doentes, vamos-nos a preparar, porque isto já começaram a chegar os pedidos. E são muitos. Ora, vamos lá ver o que é que pedem aqui o Joel e o Montoni e o Francisco e o Carminho e mais a Teresa e mais o Céu. São mais que as mães, são tantos, caramba, e a minha memória já não é o que era. Felizmente que vocês estão aqui para me ajudar, não é? Ora, o que é que este pede? Este pede uma pista de carro. Este aqui pede uma consola. Ai, uma casinha de bonecas, pois, isso é que era bonito. Uma casinha de bonecas, ai, até pegam. Uma bicicleta. Isto é o pedido clássico, uma bicicleta. Ora, bem. Olha, agora este aqui, temos aqui um urso de peluche. E um pijama. Um pijama, que rico. Eu tenho uns pijamas tão giros. Quentinhos e tudo. Um unicórnio. E são tantos a pedir unicórnios. E um computador. Um computador. Então, isto não é muito caro. Bom, humano. Ah, eu não tenho nada a ver com isto. Olha, vocês tratam disto lá em casa. Porque eu, 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 eu estou indecente. Bom, uma trotineta. Uma trotineta está bem. Uma trotineta está bem. Toma lá. Bom, berlinhos, oh. Ah, para brincarem aos berlinhos. Que giro. Toma lá. Dinossauro. Dinossauro. Dinossauros. Estão extintos. Estão esgotados. Fiz tanto. Fizeste. Fiz. Um iPad. Ah, pede, pede. Não te portes bem, não. Um iPad. Olha, toma lá. Olha o preço que eles estão. Um pião. Isto está bem. Isto é que é um pedido como deve ser. Um pião. Bom, então ficas com o pião. Olha. Vamos lá ver se o vizinho aceita. Um tambor. Um tambor. Ora, este pede uma bateria. Uma bateria. De calhar é para o automóvel, o pai. Não. E uma moto 4. Uma moto 4. Brincar, claro. Daquelas peninas. De pilhas. Outra bateria. Outra. Outra bateria. Isto deve ser. Poxa, é capaz de ser. Não, é capaz de ser mesmo um cabouro. Temos que pedir. Bom, olha. E este pede que o Covid se vá embora. Eu também queria. Tenho duas renas confinadas. Hum, coitadinhas. Bom, fora os doentes que estão todos em teletrabalho. Mas olha, se nós portarmos muito bem. Se nos limparmos sempre as mãozinhas. Se usarmos a mascarinha. E se tivermos a distância social, como deve ser. Pode ser que o Covid se vá embora. Isso é que era mesmo bom. Olha, por agora é o que há. Portem-se bem. Portem-se mesmo muito bem. Adeus. Deu-eus. Hahaha. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.